Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui no Itaú Power Shopping Tem um tempão que eu não venho aqui Tinha que pagar umas faturas Dar uma olhada nos preços da piscina, né? Porque eu fiquei em dúvida se eu ia comprar a piscina na... Na internet Ou se eu ia comprar lá na... Na loja física, né? Toda descabelada Eu vou passar ali agora Agora não é Walmart mais, né? Big, não sei o que Tem aqui no Itaú Já tem mais seis meses que eu não venho aqui A última vez que eu vim aqui foi no mês de... Acho que janeiro Vou olhar aqui pra não ser atropelada no estacionamento, né? Acho que foi mês de janeiro que eu vim aqui E... Eu vou tentar gravar umas coisinhas pra vocês Vou lá na loja da Riachuelo Gravar também E... Eu tenho que vir rapidinho que eu tenho que voltar Porque eu tenho aula, né? Hoje a Amanda, o trabalho dela... Ela tá... Fazendo curso em casa, né? Porque ela trabalha e faz curso, né? Que é a menor aprendiz Então ela tá fazendo curso hoje Aí dá pra me chegar um pouquinho mais tarde Por causa da Alice Então eu saí do trabalho Vim aqui correndo Né? Rapidinho Vou gravar algumas coisas pra vocês Eu vou voltar pra casa pra assistir aula E aí? Não, 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 não Não, não, não Não, não Aqui tem umas vasilhas Eu estava procurando para comprar Naquele dia Mostrei para vocês o que eu comprei O que eu comprei Vamos lá. Vamos lá. Gente, eu venho nas sucessões pra casa e fico louca. Olha aqui. Toalha de banho. R$12,99. Coisas pra cozinha. Toalha de mesa. Bastante coisa bonita. Olha aqui. Jogo americano. Olha. Pano de prato. Que lindo, gente. Olha isso. Eu amo essas coisas assim, ó. Olha a laranja. Lindo. Pano de prato tá R$6,99. Desse de baixo aqui R$9,99. Olha a coisa mais linda. Ai, tudo lindo. Olha isso. Esse aqui é tapete. Olha esse aqui. Com bolinha, gente. A Alice é a mais. É manta de sofá. Achei que era manta de cobrir. Que linda. Deixa eu ver quanto que ela tá. R$59,99. Manta de sofá. De bolinha. Olha que linda. Tem travesseiro. Travesseiro meio durinho esse. Nossa, esse aqui, ó. Super fofinho. R$79,90. Agora vamos pra parte. Aqui, ó. Tem boias. Que lindo. Porta-retrato. Tô viciada em porta-retrato. Olha que aqui tá bem mais caro. Tô viciada. Em porta-retrato. Coisas de praia. Vamos ver aqui se tem piscina, né? Tô querendo dar uma olhada em piscina. Ver o preço. Boias aqui tem um monte. Tem piscina. Deixa eu ver quantos litros é essa. R$699,00. R$4.448,00. Aqui tem uns negócios, ó. Clarificante. Esse aqui é o teste. Tem esses negocinhos aqui pra colocar boiando também. Cloro. Ó, o clorificante tá R$24,00. Tem filtro de bomba também. Olha. Vamos ver essa daqui. Essa aqui tá R$899,00. R$4.000,00. Nossa, bem caro aqui. Tá bem mais caro que na internet. Vou dar um jeito de olhar o preço lá na Americanas, gente. Porque aqui a piscina tá mais cara. Olha o downy. R$29,00. Olha. Boa pra carregar na bolsa, né? Não é pequenininho. R$5,95. Chegamos aqui nas peças. Aqui tá um preço. Aqui tá um preço. Aqui tá um preço, ali tá outro. Falcinha. Bom, gente. Eu sou muito lerdinha, né? Uma seguidora me reconheceu aqui no shopping. Fui lá falar comigo. Eu nem perguntei o nome dela, né? Conversei com ela e não perguntei o nome dela. Então, pra você aí que esteve aqui no Itaú. O Power Shopping aqui que me viu. Conversou comigo. Depois deixa seu nome aqui nos comentários. Um beijo pra você, pra sua filha. E eu fiquei, assim, surpresa, né? Sabe quando você fica surpresa? E acabou que eu nem perguntei o nome. Aí eu lanchei. Ai, vocês viram aí o tamanho do lanche, né? Tô bem cheia agora. Tô olhando aqui os preços das piscinas. Aqui, ó. De 5 mil litros tá... R$599,00. Essa aqui, ó. R$599,00. Essa redonda de 5 mil litros. Lá naquela outra loja, né? Tá de R$4.400,00 e pouco. Tava R$699,00, eu acho. E essa daqui tá de R$6.500,00. Tá R$699,00. Tá R$100,00 mais caro. Eu não vou comprar uma tão cara assim. Assim, tão grande assim, né? Porque... Eu não vou encher tanto que eu tenho medo da Alice entrar na hora que eu estiver trabalhando. Eu não tenho medo. Então eu quero uma que não seja tão funda. Eu dei a opção pra Alice de... Se ela queria um patinete ou piscina, né? Que tem uns patinetes aqui. Tá R$399,00. R$349,00. R$399,00. Desses assim, ó. Mas ela preferiu a piscina, então... Aí eu vou dar ela a piscina. Que ela preferiu. Aqui tem filtro de piscina. Uns brinquedos aqui de praia. Boia. Ó. E as boias aqui. Mas, gente, é muito bom. Quando a pessoa... Tirei a máscara aqui, não pode. É muito bom quando a pessoa encontra a gente na rua assim. Eu não fiquei tão feliz, né? Aqui no caso, no shopping, né? Fiquei muito feliz. Pena que eu não perguntei o nome dela, né? Eu fiquei feliz demais. Xícaras aqui, gente. Eu adoro xícara. Aqui tá R$14,99. Tá mais caro que na outra. Mas já tem xícaras de Natal, ó. As xícaras. Precisa comprar uma pra levar pro trabalho. Ó. Esse aqui é de preço plástico, mas é cerâmica. Bem bonitos. Uma coisa de cozinha aqui. Ai, eu comi demais. Olha que lindo, gente. Os copos. Eu adoro copo. Xícara. Eu gosto bastante. Ai, eu tenho que olhar tinta de cabelo, gente. Eu tô com meu cabelo todo cheio de fiozinho branco. Gente, aqui é a seguidora que tá falando dela agora aqui, ó. Nossa, gente. Fiquei super feliz em encontrar com ela. Foi demais. Você acredita que eu tô com o coração disparado? É, porque o meu cabelo pequeno não acontece isso todo dia. Mas é, foi muito bom. Ai, eu fiquei feliz demais. Silvia, né? Isso. Ai, gente. Essa aqui eu encontrei. Eu tava falando com as meninas agora. Eu falei assim, gente, eu não perguntei o nome dela. Eu fiquei muito feliz. Obrigada. Pera que não pode abraçar. Mas um dia você se encontra ainda numa época menos complicada igual essa. Logo, logo, né? Se Deus quiser. Que linda, gente. Olha, gente, que linda. Minha amizinha. Como é que ela chama? Maria Letícia. Olha que lindo o nome. Que linda, gente. Deus abençoe. Que bom que eu te encontrei. Ai, gente, muito bacana. Quando vocês me veem, gente, vem falar comigo, por favor, que eu adoro. Eu fico com o coração disparado. Muito bom. Pessoal, olha que legal. Eles colocaram as remorcações aqui, ó. Com os descontos ficou bem melhor. Olha, bem mais fácil de encontrar as coisas tudo separadinho. Que às vezes essas promoções ficam tudo tão bagunçado, né? Ó, uma bermudinha. Tô querendo uma compridinha, assim, ó. Pra... Pra um negócio muito curto, né? Pessoal, cheguei em casa, né? Vou terminar esse vídeo pra vocês. Tá bem frio, chovendo aqui. O que é muito bom, né? Que tava tendo queimada demais. E, nossa, tava terrível. Aqui estão as bagunças aqui das coisas que eu comprei. Vou mostrar pra vocês algumas coisas aí. Mas antes eu queria dar um recado. A gente tá quase chegando nos 200 mil inscritos. E eu queria fazer um vídeo, assim, especial. Quando a gente atingisse essa marca, né? De 200 mil. E o meu namorado sugeriu que a gente gravasse um vídeo, né? E onde eu mostrasse ele pra vocês. Que eu sei que tem bastante gente curiosa aí pra eu poder conhecer quem que é, né? Então, eu acho que eu tô pensando em fazer um vídeo de perguntas e respostas. Não sei se vai ser isso mesmo. Mas deixa aqui embaixo o que vocês querem saber. E assim que eu fizer 200 mil inscritos, a gente vai gravar um vídeo juntos, né? Ou de perguntas e respostas. Ou de alguma receita, alguma coisa. Tô pensando. Ou uma tag de casal, né? Então, se vocês aí, né? Quem tiver curioso aí pra conhecer quem é meu namorado, né? Ver como é que ele é. Já vai compartilhando aí o canal. Pro canal crescer logo, chegar nos 200 mil pra gente gravar esse vídeo, tá bom? Ele deu essa sugestão e eu gostei. Então, eu queria que vocês, né? O que vocês querem saber e perguntar, né? Vou deixar lá no Instagram também. Falando sobre isso, né? Dicas necessárias quanto oficial. Então, deixa as perguntas ou lá ou aqui nesse vídeo, tá bom? É, gente. Comprei algumas coisas na Riachuelo, no BH. A Riachuelo tava com bastante coisa bonita. Só que eu tô me dando um desânimo. Gente, eu tive que comprar roupa pra mim. Porque calça nenhuma tá me servindo. Essa aqui eu comprei, ó. Deve ter mais ou menos um mês. Aqui, ó. Olha como que ela fica aqui. Tá vendo? Aqui ela tá larga. Mas na perna, ó. Ela não sobe mais, não. Aqui, ó. Esse aqui é o rasgado dela mesmo. Ela fica muito apertada na perna. Porque a minha perna é grossa. Aqui, ó. Tá vendo? Então, temos amassada aqui. A perna é grossa. Então, se eu for comprar uma calça muito grande, essa aqui é 44. Se eu for comprar uma 46, ela vai ficar gigante na cintura e boa na perna. A 44 já tá larga na cintura e muito apertada na perna. Então, tá complicado. Eu comprei duas calças pela internet. Ainda não chegou. Espero que sirva. É número 44 também. Mas eu tô com medo. Se ela não tiver muito elastando na perna, ela vai ficar apertada. Aí eu comprei mais uma lá. Porque, assim, minhas calças nenhuma tá me servindo. Aí eu comprei essa daqui. Uma lavagem mais clara. Também com rasgado aqui na perna. E essa daqui é da... Pull Jeans. Acho que é esse que fala. Eu não tenho calça dessa marca. Ela é cigarrete. Cintura alta. Ó. Ela é cintura alta. E não experimentei ainda. Porque olha aqui o tamanzinho da perna, gente. Não sei se a minha perna vai caber aqui não. Tenho 90 dias pra trocar essas peças. Essa calça foi R$119,90. Então, depois eu vou experimentar direitinho. Comprei blusinha. Comprei essa daqui porque eu gostei da cor dela. Tá usando muito essa cor agora, ó. Pra usar com calça de cintura alta mesmo. Essa daqui é um tecidinho bem gostoso. Ela tava baratinha. Assim, ó. Achei o preço bom. Foi R$25,90. Gostei dela. Canelada, né? Eu pensei nela pra usar com essa calça aqui. Gente, sério. Minhas roupas... Até calcinha, se eu tinha, não tá me servindo. Tá tudo apertado. Tudo apertado. Enquanto eu não emagreço, né? Eu vou ter que... Ó, acho que ela vai ficar bonita com essa calça. Eu vou ter que... Dar um jeito aí. Tive que comprar roupa. Não queria comprar, né? Antes de emagrecer. Porque depois, né? Vai que eu vou perder as roupas. Essa calça aqui eu pensei porque ela tem... O pesponto dela é amarelo também. Então, vai combinar com essa blusa, né? Essa blusa não é bem amarelo, né? Não... Acho que tá bem não, pra vocês verem aí. E nessa pegada aí, desse tom aí, que tá nessa estação agora... Eu comprei essa daqui que eu amei. Eu tenho blusa xadrez, mas ela é vermelha. Um xadrez vermelho. Eu comprei essa daqui que eu gostei bastante dela. É uma camisa também mais curta, né? Pra usar com uma calça de cintura alta. E eu gosto de camisa de tecido porque dura mais, né? Assim, ela não desgasta como a malha, né? Eu achei bem bonitinha, bem soltinha. Essa aqui é tamanho 40. Geralmente, pra sutiã, viz 42, blusa 40 e calça 44. Então, essa daqui, gostei dela. Ela foi R$ 49,90. Tinha um preço aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo enxergar. Ela tava R$ 79,90 e foi pra R$ 49,90. Gostei muito dela, né? Pra usar também com calça de cintura alta. E ela tava no manequim, gente, com esse macaquinho aqui, ó. Também no tom, né? Que tá usando. Ó. Esse eu comprei 44 também. Vamos ver se vai me servir. Eu não gosto de usar short pra sair, não. Eu acho as minhas pernas muito feias. Aí eu começo com o vibe, o calor, né? Comprei ele. Ajeitei um bolso aqui na frente. Eu vou experimentar ainda pra ver, gente, porque não tá podendo experimentar, né? Por causa da pandemia, o provador não tá liberado. Eu vou experimentar e a gente tem até 90 dias pra trocar. Atrás ela tem bolsa. Eu sempre uso peças com bolsa atrás, porque senão fica o quadril desse tamanho, né? Quando não tem bolso. Então, bolsa ajuda a dar uma diminuída. E ela não é um shortinho, né? Ela é uma bermudinha. Eu vou experimentar ela no corpo. No maniquim ela tava esse, com esse aqui, ó. Essas roupas foram lá, foi na Ranchoel que eu comprei. Essa aqui tava por dentro aqui. Aí eu gostei, trouxe o look completo. Ele foi R$129,90. R$129,90. Ainda na Riachuelo, eu comprei um conjuntinho pra Alice, assim, eu montei esse conjuntinho, né? Pra Alice eu tô esperando mais, chegar mais pro final do ano pra comprar roupa pra ela. Porque tem algumas peças ali, vestido, por exemplo, que tá guardado. Ela nem usou, né? Porque entrou pandemia, ela quase não saiu. Então, ela nem usou essas peças. Tá perdendo tudo. O sapato dela, eu já não sei qual que serve, qual que não serve. Porque com a pandemia, ela ficou sem usar, né? Comprei uma leg pra ela, que a leg preta dela já tá mais usadinha, né? E eu gosto de leg. Coloco ela com leg, com uma blusinha assim, igual essa que eu comprei pra mostrar pra vocês. A leg tava em oferta, tava R$19,90. Aí, eu comprei essa leg pra ela, pra ela usar com essa blusinha também, nesse tom que tá usando, ó. E como a, essa zebrinha tá, é preta, né? Olha que gracinha que vai ficar. Vai ficar bem bonitinha. Essa blusinha com a zebrinha. E é uma malha bem boa. Tem uns perninhos da zebrinha aqui. E o preço dela foi R$39,90. Então, eu comprei essa daqui mesmo, esse conjuntinho. É, pra dar tempo até o final do ano dela usar as roupas que eu comprei, final do ano passado, né? Que quase não usou. E aí, final do ano agora, eu já compro outras peças pra ela, né? Que aí eu vou ver o que que não serve mais. Sapato também, eu tenho que experimentar nela. Porque eu, pouco antes da pandemia, acho que foi no mês de... Não, foi no mês de janeiro, eu comprei pra ela tênis, sapatilha. Eu acho que já ficou tudo pequeno. Esse aqui eu comprei pra ela foi no BH, mercado BH, que foi uma Havaiana roxa. Ela tem um... A correia dela é diferente, assim. Ela tem um tipo furta cor. Furta cor. Furta cor é essa correia dela. E ela adora roxo. Então, eu não gosto muito dessa cor, mas ela gosta. Eu comprei pra ela lilás, né? Não é roxo, não é lilás. Ainda na Riachuelo, né? Deixa eu ver se eu tô esquecendo. Ó, nem rachuelo. Eu comprei esse conjuntinho aqui. A peça é íntima, né, gente? É meio chato de mostrar, mas eu achei tão bonitinho. É... Não sei se eu mostro. Porque ela fica sem graça, né? Ah, mas todo mundo usa, né, gente? Ó, esse sutiã aqui... Igual eu falei pra vocês, minhas peças nenhuma tá me servindo. Eu não sei se esse sutiã vai me servir. Porque tá complicado, viu? Aqui é bom que ele tem a regulagem atrás com três... Três tamanhos. Eu acho que vai me servir. Ele é todo de renda nas costas. E... A alça dele é removível, então dá pra usar com uma blusa, com uma tomara que caia. Eu vou ter que comprar mais peças dessas, assim, pra mim. Que tem esse lá embaixo mais largo, assim, que eu acho que ele ajusta mais o meu corpo. Porque eu sou gordinha, mas meu peito é pequeno. Então, ele é assim, ele ajusta mais o meu corpo, fica mais bonitinho. É... Eu vou... Agora, a partir de agora, eu não compro mais sutiã sem essa... Essa... Essa faixa aqui embaixo do peito. Né? E ele tem umas barbatanas do lado pra manter ele esticadinho. Né? A rendinha dele é bem bonitinha, ó. Ó a rendinha dele. E eu comprei a calcinha combinando. A calcinha, vou mostrar mais ou menos. Ah, é. Ele foi 50 reais, tá? E a calcinha... Comprei de shortinho, assim. Eu não gosto de calcinha, assim, pra poder trabalhar, nem ficar em casa. Eu gosto de calcinha de algodão. Mas como, né? O conjuntinho de renda, pede uma calcinha de renda. Eu tenho até várias ali na minha gaveta. Tem um monte, preta, branca, verde, rosa, vermelha. Tem um monte. Mas é raro eu usar, porque eu não gosto de renda. Eu gosto de algodão. Essa daqui foi G, 21,90. E essa daqui... Né? Foi número 42. Então, eu visto 42, busto, e G, a parte de baixo. E comprei esse conjuntinho de calcinha também, que tava lá. Esse daqui já é... Parece um cóton de algodão. Deixa eu ver aqui na... Aqui, pra falar pra você certinho. Como que é a composição. Eu gosto, assim. Pra trabalhar, pra poder ficar em casa. Eu uso muito. Ela é 100% algodão. Ela tem uns arco-íris, ó. Tem uns arco-íris. E essa aqui é lisa, rosa também. Engraçado, eu tinha comprado... Não tem uma rosa ali que eu comprei mês passado também. Tô numa fase rosa que tá uma tristeza. Então, eu gosto, assim. Tamanho G também. Tinha umas lindas, lindas, lindas. Ai, com tom de azulzinho, com cinza. Maravilhosa. Mas só tinha M. E como, né? Eu detesto calcinha me apertando. Eu gosto de calcinha grande assim, ó. Não gosto de calcinha me apertando, não. Gosto assim, grandinho assim. Que aí, não fica me apertando. Não me machuca. Eu gosto assim, tá? Eu sou das antigas. Eu gosto de calcinha assim. Até porque, gente... Calcinha que fica aqui, só que a tirinha aqui, ó. Deforma o corpo da gente. Então, as gorduras já tá pulando. Se eu coloco a calcinha aqui, vai partir, vai cair pra cima da calcinha. Então, tem que ter umas lateralzinhas mais larguinhas. Uma coisinha mais confortável. Então, é isso, pessoal. Não esquece de clicar em gostei. Compartilhe o canal com as pessoas aí da família. Com as pessoas que vocês acham que possam gostar, né? Do tipo de conteúdo que eu ponho aqui. E o barulho me dá. Delícia, né? Ai, eu gosto mais desse tempo. Então, deixa eu dar um jeito com gente na vida, né? Dar um jeito de separar essas peças que eu vou experimentar. Se serviu, já vou lá, vai guardar. Ai, desculpa. Descansar, né? Que eu tô morta. Amanhã eu trabalho. Então, tchau, gente. Beijo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.